Olá galera de casa, vamos para mais uma aula de pilates, para trabalhar fortalecimento, trabalhar sua postura. Vamos começar pegando uma toalha, você também pode fazer direto no tapete, tá? Então vamos dobrar a toalha para fazer o apoio dos joelhos. Vamos aquecer um pouco, levando seus braços lá na frente, alongando, subindo devagar, junta suas mãos, vai lá em cima, cresce, balança um pouco para um lado, para o outro, já vai trabalhando sua respiração, puxando o ar para o nariz, soltando o ar pela boca, relaxando, solta para um lado, solta para o outro, muito bem, parando lá no meio, circulando seus ombros para trás, circulando seus ombros para frente. Muito bem, dessa posição, vamos começar com o alongamento da coxa, abdômen acionados, braços relaxados, sempre trabalhando junto com a respiração e o exercício. Eu inspiro, solto o ar e vou descendo. Volto inspirando, solto o ar e vou descendo. Abdômen bem acionado, força aí nas pernas, mais três vezes. Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. Muito bem, vamos fazer o apoio das mãos, apoiando as mãos, os joelhos. Lembra de manter o alinhamento do seu punho com o seu ombro e também do seu joelho e o quadril. Mantenha aí o acionamento, o alinhamento das costas. Vamos fazer a dissociação. Eu inspiro, solto o ar e subo, braço contrário da perna. Movimento para cima e para longe. Volto inspirando, soltando o ar e trocando o lado. O tempo todo trabalhando a respiração junto com o exercício. Abdômen acionado. Trabalhando pernas, glúteos, as costas. Vai trabalhando no ritmo da sua respiração. Mais uma vez de cada lado. Vai subindo. Vamos voltar no exercício anterior, no alongamento da coxa. Vamos fazer uma variação. Braços à frente. Eu inspiro. Quando soltar o ar, eu vou fazer a inclinação e levar a mão lá atrás. Como se fosse tocar a ponta dos dedos lá no chão. A cabeça acompanha. Volto e volto à frente. Aí eu troco o lado. Inspiro. Solto o ar, levando o braço. Volto inspirando e solto o ar, voltando. Cada movimento, uma respiração. Vai alternando, fazendo para um lado e para o outro. Mais uma vez de cada lado. Concentra, força. Do outro lado para fechar. Muito bem. Relaxa um pouco, levando o quadril lá para trás. E vamos voltar na posição do apoio das mãos e dos joelhos. Vamos fazer uma variação também aqui. Eu inspiro subindo, braço contrário da perna. Quando eu voltar, eu levo o meu cotovelo no joelho. Subo novamente. E apoio. Cada movimento, uma respiração. Inspira, sobe. Solto o ar, trazendo. Inspira, sobe. Solto o ar, apoiando. Não tenha pressa. Vai fazendo o movimento junto com a sua respiração. Acionando bem o abdômen. Mantendo o alinhamento das costas, do pescoço. Mais uma vez de cada lado. Para finalizar. Muito bem. Sentando lá atrás, relaxa um pouco. Voltando devagar, vai subindo. Nós vamos aumentar aqui o tamanho da toalha. Vamos deitar de barriga para baixo. Apoiando uma mão sobre a outra. Sua testa apoiada nas mãos. A gente vai fazer o trabalho de pernas agora. Na respiração, eu inspiro. Solto o ar. Elevando as duas pernas. Estacionando bastante glúteo, lombar. Volto, inspirando. Solto o ar. Subiu. Quanto mais fechado, melhor. Tentar juntar o dedão dos pés. Mais duas vezes. Muito bem. Mantenha o apoio dos pés. Leva os braços à frente. Nós vamos fazer a elevação do tronco, puxando cotovelos. Expiro, subo. Solto o ar puxando. Volta, inspirando. E solto o ar descendo. Inspira, sobe. Quando puxar, trabalha bem as escápulas. Volta, alonga lá na frente. E desce. Força mais três vezes. Concentra. Trabalha bastante a musculatura das costas. Outra vez. Última vez. Muito bem. Apoiando as mãos, subindo. Relaxa um pouco lá atrás. Último exercício nessa posição. Agora nós vamos juntar os dois movimentos. Então vai subir o tronco com os braços e pernas. Inspirando, subiu. Puxa cotovelos, afastando um pouco as pernas. Alonga, juntando. E apoia. Na respiração. Inspira, sobe. Solta o ar e puxa. Força. Inspira, alonga. Solta o ar e desceu. Mais três vezes. Isso exige bastante força. Última vez. Muito bem. Apoiando as mãos. Vamos subindo, relaxando um pouco. Vamos mudar de posição agora. Transferindo. Deitando aqui de barriga para cima. Braços ao longo do corpo. Vamos fazer a ponte, elevação do quadril. Eu inspiro subindo. Acionando bastante glúteo, abdômen, pernas. Toda a região do quadril bastante acionada. E solta o ar descendo. Tenta mobilizar sua coluna, subindo pelo quadril, lombar e costas. E na descida, inverte. Desce pelas costas, apoiando a lombar, apoiando o quadril. Mais três vezes. Sempre trabalhando o exercício, junto com a sua respiração. Mais uma vez. Muito bem. A gente vai fazer uma variação da elevação do quadril. Então, eu vou subir. Mantenho o quadril em cima. E vou trabalhar as pernas. Inspiro. Solto o ar em dois. Volto. Inspirando. Solto o ar em outra perna. O quadril o tempo todo em cima. Alternando uma vez cada perna. Mais uma vez de cada lado. Descendo suavemente o quadril. Isso pode movimentar as pernas para relaxar um pouco a sua lombar. Muito bem. Com os joelhos flexionados, a gente vai fazer a elevação do tronco. Inspiro embaixo, solto o ar subindo. Levando as mãos ao lado dos joelhos. Olhando lá entre as duas pernas. Volto. Inspirando. Força no seu abdômen. Trabalhe bastante a sua respiração. Última vez. Muito bem. Abraçando as pernas. E relaxe. É isso aí, galera. Não se esqueça. Curta, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.